Já que você tocou no assunto de viagem, né, que você viajou e tal... Dá bem, dá bem, ó. Eu quero saber a parada mais louca, mais inusitada que aconteceu com você nessa última viagem, nesse último tour pela Europa aí que você fez. Nossa, aconteceu cada coisa. A mais louca. É, galera, tipo, eu... Eu não falo inglês. Estou começando a aprender a falar inglês agora aqui, tipo, numa escala de 10, acho que meu inglês está no 3, 4 ali, mais ou menos. E, tipo, eu vou ser aberto porque também a galera está ligada. Eu sou um cara, tipo, que gosta de uma festinha, gosta de uma baladinha. Uma movimentação. Gosta de uma movimentação, gosta de lançar um passinho e tal. E o interessante nos lugares que eu fui, tipo, eu peguei a parte que todo mundo vai, né, tipo, Paris, Barcelona e tal, Espanha e tal, e tal. Essa parte. Só que depois eu quis fazer um rolê um pouco diferente que a galera faz, que é ir para o leste europeu. O leste europeu, geralmente, o brasileiro não gosta de ir. Só que o leste europeu, galera, para você que é solteiro, irmão... É bom. Irmão, começou a ganhar dinheiro, mano. Vai para o leste europeu, mano. Vai para o leste europeu. Ô, editor, coloca aqui, ó. Conta aí, conta aí. Coloca aqui uns videozinhos aqui, ó. Só para falar de relance aqui, ó. O que que tem lá no leste europeu? O que que está te esperando lá no leste europeu, irmão? Eu vou entrar no detalhe, porque senão pode... É ruim, né? Mano, vai para o leste europeu. Vai para o leste europeu. Só vai. Você é que, pô, está solteiro, está querendo curtir a vida, está fazendo, está com dinheiro. Eu falo, não tinha dinheiro, mano. Quanto? Você não precisa ganhar, tipo, ganhar 200, 300, 300, 400, como eu ganho hoje, não, mano. Não, não é isso. Se você estiver ganhando, tipo assim, uns 8, 9, 10, 200, 100. Só isso? Já vai tranquilo. Mano, você vai tranquilo. Você já rende. Aí, galera, ó. Curso de vida baixo, cultura sensacional, comida maravilhosa, tá? Legal. E você que está solteiro, mano, e gosta de mulher... Dá a dica, então, para os caras que estão solteiros. Onde que eles devem ir lá? Ó, vou fazer uma lista para vocês aqui, ó. No leste europeu, tá? Vocês vão procurar aqui, mano. Na Eslováquia, tá? Vocês vão ir na Áustria. Vocês podem ir também em Rússia. Eu não cheguei na Rússia, só que, tipo assim, eu cheguei a encontrar alguns russos, de algumas russas também, nos lugares onde eu estava e tal. Eu fiz umas amizades ali e tal, tá ligado? Eslováquia. Áustria. Pode pegar um pouquinho mais para cima ali, subindo. Bulgária. Pode pegar Letônia. Esses lugares, esses países... Ô, Editor, coloca aqui, ó. Leste europeu, pega aqui o mapa, mapa mundi. Circula aqui o leste europeu. Esses países aqui, galera. Só vai. Só vai, mano. Só vai. Mesmo sem falar inglês. Mano. Conta um pouquinho. Conta um pouquinho de como que é brasileiro lá. Galera, curte. Vamos dar um exemplo que eu vou lá no Correio. Tem preconceito. A galera pensa, tipo, lá você vai ver muito loiro e muita loira, galera. É normal. Lá, por ser países mais frios e tal, é muito loiro e muita loira. E, tipo, quando aparece um moreninho assim, igual a nós, pretinho, você tinha que ver, galera. Tipo, você passava na rua, a criançada ficava assim, ó. Mãe. Tipo assim, fala, mãe. Diferente, né? Diferente, mas não no olhar de, tipo assim, preconceituoso e tal. Desprezo, não. Por ser uma coisa diferente para eles. E, querendo ou não... E mulher. A mulherada, tipo, pô, mano. Em todo lugar que você for, galera. Se tiver alguma coisa diferente, tanto o homem, tanto a mulher. E agora, pô, mano, um negocinho ali é diferente. E, tipo... Não tem jeito, né? Não tem como, mano. Você vira rei. Você vira rei. Então, vai para o leste europeu. Curte a vida lá. Aproveita lá. Tipo, se você estiver solteiro, tá, mano? Se estiver solteiro, vai lá para o leste europeu. Aproveita, tá? Você consegue ver bem lá a cultura, pessoas e tal. E um detalhe também que é bom passar para as pessoas. Onde eu estava na Eslováquia, é um país que fica próximo à Ucrânia. Então, boa parte das ucranianas desceram por causa da guerra. Legal. Entendeu? Então, se você... Então, tá mais movimentado. Tá mais movimentado. Se você entender o que eu quis dizer aqui... Só vai. Partiu. Faz 10 conto aí no Mercado iGaming. Vai para lá. Vai para lá e vai. Toca o projeto de lá. Outra coisa. Tudo isso aqui que eu fiz no Mercado iGaming, eu fiz trabalhando de lá. Exato. Não mudou nada, né? Em setembro. Em setembro, eu fiquei praticamente na Europa. Perfeito. Porque aí, ó, foi em junho, julho, agosto e setembro. Trampando de lá, você precisa ir no meu computador e fazer meu trampo. Entendeu? Então, você consegue fazer a mesma coisa, mano. Agora, se você é um cara que está aí casado, provavelmente você é casado, mano. Sugiro que você não vá. Fica no Brasil. Fica no... Não, fica no Brasil. Vai lá para a Itália, vai para a Inglaterra, um lugar bom, pontos turísticos legal. Vai em Paris. Um lugar romântico, Paris. Pô, Paris é para você, irmão. Um lugar super romântico. Perfeito. Para você. Agora, solteiro, mano, já sabe. Uma pergunta que eu gosto sempre de perguntar na roda dos meus amigos. Qual que é aquela parada que você fala com a galera e que a galera, tipo assim, não acredita, até briga com você. Aquela, tipo assim, sua verdade absoluta. Mano, eu falo uma parada que eu amo, né? Que é futebol. Pô, futebol para mim é... Não é tudo, mas tipo assim, você que gosta de futebol, você sabe do que eu estou falando, mano. Mexe, né? É brasileiro. Brasileiro, mano. Sonho de moleque. Eu espero que vocês tenham que pegar o podcast desde o início. Eu sou um cara que cresceu e tentou realizar o sonho de jogar futebol, mas infelizmente eu não consegui realizar o sonho de jogar futebol. Mas graças a Deus, hoje eu ganho tanto quanto um jogador de futebol. Melhor, né? Melhor, né? Tipo assim, às vezes bate aquela badzinha normal, mas pô, mano, minha família está bem, eu estou bem, estou ganhando meu dinheiro e tal. Futebol geralmente tem 10, 15 anos. Se eu continuar nessa pegada aqui, eu consigo aposentar com os próximos dois anos e está tudo certo, tá? Mas respondendo essa pergunta, mano, você está tanto de futebol, mano? Quando eu falo que o Neymar... La, 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 la Windi. Eu eu sou um cara que o Neymar...